Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, hoje eu quero trazer mais um carro novo que chegou no Forza Horizon 5 aí, gratuito, para todos os jogadores aí que fizer o evento sazonal, né? Esse carro aqui é o Subaru WRX 2022. Hoje eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei nesse carro e a configuração de tunagem. Eu gosto de trazer os carros quando eles são bons, tá? Eu estou testando esse carro aqui em uma das minhas pistas de testes, onde eu testo a velocidade nessa reta e eu testo a manobra dele lá na frente, tá? Ele está correndo contra a Porsche Taycan, que é outro modelo que eu trouxe um vídeo dele aqui no canal. Um carro muito, muito bom, tá? Consegue virar 2 minutos e 12, 2 minutos e 12 nessa pista aqui, já é um carro muito bom. E esse carrinho aqui foi bastante elogiado ontem quando eu compartilhei a configuração, então vale a pena eu trazê-lo aqui para você. Baseado nos números desse carro, tá? Esse carro aqui, ele tem que ser um modelo classe A. Eu já expliquei como que você identifica qual é a classe ideal de qualquer carro, tá? Se você não sabe, na descrição do vídeo tem lista de dicas do Forza Horizon 4, Forza Horizon 5, Forza Motor Sport, dá uma olhada depois. Eu vi que muita gente estava pedindo esse tipo de vídeo, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí, manda um salve nos comentários para gerar engajamento, beleza? E o mais da hora, cara, como você está vendo aí, esse carro, ele utiliza um aerofólio próprio da Subaru, que é ajustável, e o para-choque dele também é o modelo da Subaru, que é personalizado também. Então, são kits aerodinâmicos originais que são ajustados, tá? Coisa que não é comum aqui no Forza Horizon, né? Geralmente, os kits aerodinâmicos que vêm nos carros não são ajustáveis e aí a gente fica meio com receio de... Eu, por exemplo, não gosto muito, tá? Do design do aerofólio do Forza. Até o Mitsubishi Lancer, o último que a gente pegou no evento sazonal, ele também é um carro muito top, tá? Só que quando você coloca aerofólio do Forza, ele fica um pouquinho feio. Comenta aí se vale a pena ou não fazer um vídeo do Mitsubishi Lancer Evo, que a gente pegou no evento sazonal passado. Lembrando que ainda dá tempo de pegar esse modelo aqui, tá? E é um carro muito bom. A gente está na sequência de dois eventos sazonais com carros tops, tá? Como você está vendo aí, cara, eu achei que não ia aparecer um carro tão cedo para bater o tempo da Porsche Taycan. E esse carrinho aqui, nas curvas, ele consegue buscar a Porsche Taycan. Então, pode ser considerado um carro top. Pode favoritar esse carro aí, tá? 2h12 nessa pista que é muito bom para um carro novo. Vamos lá, eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei nesse novo Subaru WRX 2022. A configuração de tunagem na sequência, eu vou trazer uma corridinha online para a gente ver como é que ele se comporta. Motor V8 6.2 Super compressor centrífugo Para-choque Dynamics Aerofólio Dynamics Composto de pneu de rali, que deveria ser chamado de intermediário Largura de pneu traseiro no máximo Estilo de aro da Momo ou qualquer modelo que tenha o mesmo peso Tamanho do aro traseiro no segundo estágio Transmissão esportiva Linha de transmissão street Diferencial de rali Molas e amortecedores de corrida Barra estabilizadora de corrida na frente e atrás Redução de peso de corrida Motor apenas coleta street Esse aqui é o acerto do carro Pressão de pneu Escala de marcha Alinhamento Barra estabilizadora Molas Amortecimento Aero de dúbica E diferencial O nosso carro está pronto para a gente testar nas corridas online Amigos, estamos no modo online com o nosso Subaru WRX 2022 Esse carrinho aqui, eu gostei muito dele Ele parece, o desempenho dele é bem parecido com o outro modelo que a gente tem aqui no jogo Que é de DLC A gente tem outro Subaru Eu acredito que ele tem até um body kit Fica bem bonito o carro, me lembra muito Gran Turismo E ele tem um desempenho muito bom Eu acho que ele tem um pouquinho mais de aderência do que esse aqui Mas esse carro aqui me surpreendeu porque ele conseguiu bater o tempo do Taycan Que era um modelo que eu achava que ia demorar para aparecer um carro para bater o tempo do Taycan Eu gosto de testar esses carros em algumas pistas que eu tenho aqui no jogo Não só no modo online Eu gosto de testar no modo online depois Primeiro eu vejo se ele consegue andar próximo de alguns carros que eu tenho no jogo Então eu tenho algumas pistas de testes Onde o carro tem que virar determinado tempo Para a gente considerar ele bom ou não E sempre quando eu começo a tunar o carro Primeiro eu gosto de começar colocando as peças que dá manobra para o carro Para você ter manobra, uma manobra legal É redução de peso se der para colocar O pneu, o pneu de rally do Fosier que eu chamo de intermediário Se der para colocar ele, o nível do carro desce e aumenta a aderência do carro Pode colocar e vai ficar muito legal E você tem que prestar atenção na aceleração de esse lateral Para você saber se esse carro se encaixa na classe A, S1 ou S2 Geralmente os carros estão vindo aqui para a gente Pelo menos nesse update eu acredito que só vai ter carro classe A para a gente Só de ver os carros Esse aqui não é um carro que vai brigar com uma Porsche Com uma Lamborghini É um carro normal Então ele se encaixa mais na classe A, classe B Depois eu vou até testar esse carro aqui com motor original Porque a galera fala que ele purista é um carrinho bom também Só que eu já cheguei botando o V8 Porque o V8 já reduz o peso do carro Dá uma potência a mais Deu para colocar o turbo compressor Já aumentou mais a potência Deu para colocar redução de peso Pneu de ralinho encaixou bem nesse carro O aerofólio e o para-choque dele são originais do carro Então não descaracterizou o modelo Ficou bonitão Até ele tem um spoiler Que fica no para-choque dele Não sei se eu posso chamar de spoiler Que dá mais aderência Só que eu achei que ficou feio Não combinou muito não, tá? A única coisa nesse carro, cara Que me incomodou um pouco É o para-choque traseiro dele, tá? Eu sinceramente não gostei muito do para-choque traseiro dele Eu acho que deveria ser tudo azul Ou reduzir um pouco essa quantidade de plástico Que tem no para-choque traseiro Mas fora isso eu gostei muito Comentei o que você achou desse carro O que você acha dele Se você prefere o modelo anterior Que é de DLC aqui no jogo Que é muito bom Eu recomendo Ou você prefere esse modelo aí Esse update eu estou gostando dos carros O único carro que eu fiquei chateado É o modelo, aquele Chevrolet Que a gente ganhou de presente O da Jordan Ele chegou para a gente, mano Com praticamente nada de opção de customização Não dá para a gente fazer quase nada E a transmissão original daquele carro também Ela veio com a sexta marcha muito ruim, tá? Então é isso, mano Deixa o like, manda o salve aí E eu espero que tenha gostado E até a próxima E até a próxima